Olá, eu sou Célia Chacriabá, vim gravar mais um diário de bordo da nossa jornada Sangue Indígena Neum Ogotamais, ontem nós estávamos na Inglaterra, o 11º país onde completava o 30º dia, que vocês estão acompanhando aí também levantamos logo cedo e fomos para o Greenpeace, onde tinha uma agenda com vários movimentos também porque a gente tem considerado que é importante alugar com os parlamentares entendendo que existem várias estruturas de poder, assim como poder executivo, legislativo, judiciário que ocorre no Brasil, mas nós acreditamos que sem dúvida o quarto poder é a luta e nós precisamos nos organizar mundialmente, ecoar e vocalizar as vozes dos povos indígenas nesse momento do profundo ataque do genocídio no Brasil e logo dali seguimos para o almoço com alguns parceiros também no restaurante brasileiro e é importante também porque é pela comida que a gente constrói relação e a saudade às vezes vai apertando também e foi importante comer comida brasileira porque no momento de almoço também de construir e continuar, dar continuidade à nossa jornada, sangue indígena nenhuma gota a mais E a última agenda do dia na Inglaterra com muito sorriso foi Tambores Livre e foi um momento muito importante porque a gente realmente acredita que podemos fazer da luta melodia e lá estava homenageando os povos indígenas, Marielle Franco e o mestre Mo também que foi assassinado no Brasil e foi um momento muito importante porque nós acreditamos que é pela cultura, pela resistência dos povos indígenas que nós vamos vencer e derrubar o fascismo Hoje, logo cedinho, já partimos também para o aeroporto porque nós hoje também estamos no nosso 12º país cumprindo o 31º dia e aqui vai dar encerramento também a nossa jornada A jornada da nossa campanha sangue indígena nenhuma gota a mais, mas não exatamente a nossa jornada da luta E nós seguimos porque hoje, assim que chegamos, quase 5 horas da tarde, já tivemos o ato contra o racismo nesse momento de resistência também, de manifestação das vozes plurais e nós vamos seguindo lutando contra o racismo porque esse racismo precisa ser derrubado assim como o genocídio indígena E essas mãos que cortam as árvores na Amazônia precisam ter também as mãos que contribuem para cortar o racismo que tem derrubado os nossos corpos, mas não exatamente as nossas vozes indígenas E aí